E em Capela foi registrado outro acidente fatal. Na véspera do Natal, um gari morreu atropelado pelo caminhão da coleta. O acidente aconteceu durante a coleta do lixo nas ruas de Capela. Adriano Silva de Almeida, 33 anos, teria escorregado do carro coletor e caído no chão. E o veículo passou por cima da vítima. A Prefeitura de Capela lamentou o fato e informou que está prestando toda assistência à família. Sobre o condutor do veículo, informou que é um servidor do município e que está à disposição da polícia para depor sobre o acidente.